Fala pessoal, aqui quem fala é o Lipe, você está no LP Gameplay, é isso mesmo galera, com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links galera, é isso mesmo hein, pela primeira vez aqui no canal galera, o bagulho é neurótico e como né, só se liga galera, o que nós vamos fazer nessa chita, basicamente eu vou comprar aí muitos pacotinhos né mané, muitos pacotinhos Packs nessa chita, basicamente serão 30 packs galera nessa chita, beleza, vai ser pacotinho pra caramba mano, esse Yu-Gi-Oh! aqui mano, comecei a jogar agora, já estou começando a ficar viciado hein galera, você é louco cachoeira, já estou começando a ficar viciadinho meu, comprar vários packs, querendo nem saber, deixa eu ver isso aqui de leve, quero nem saber, vamos começar da onde, vamos abrir esse packzinho primeiro aqui, chaotic, vamos nessa aí, Eita, deixa eu ver se está gravando mesmo né, que vai que né, vai que dá ruim nessa chita né, basicamente vai ser o que, 10 de cada hein galera, vamos nessa então né, pacotinho nessa chita né, do chaotic, serão 30 packs né, nessa chita, pacotes ou packs né, como vocês preferiram, o caríbo aparece ali de leve né, vamos ver, vamos cortar esse safadinho aqui é, vamos ver, ritual do leão guerreiro é, tudo vai ser novo aqui né, Porque praticamente eu nunca comprei esse pacote, eu comprei aqui só duas vezes só de leve, vamos ver, super leão guerreiro né, uma cartinha aí, besta ritual, reticulante zeta, que viagem meu, bastante estrelas hein, isso é louco cachoeira, aquele ali não vai dar nem pra invocar né, vamos ver aqui mais um safadinho, pacto do besouro da lança né, uma carta de magia, nossa reticulante zeta, nossa acabamos de ganhar essa chita aqui, esther, o vassalo glacial, que viagem, 800 mil de defesa, eita, agora vai vir um bagulho neurótico hein, quando aparece vários caríbois assim meu, acho que vai aparecer uma carta rara hein, vamos ver, cortar essa fadinha aqui, mudança de arma né, ah, segundo intensificador, cântico da terra, uma carta aí rara né meu, caraca, é tudo vai ser novo né, Eita, mais uma carta rara hein galera, pelo visto hein meu, quando aparecer, eita, peguei isso, e rapaz, deu ruim hein, e rapaz, vai vir uma carta ultra rara, será? Dragorro, que viagem, anel do magnetismo, distribuição, caraca mané, uma cartinha ISR, que viagem meu, o louco mané, nossa eu vou ter carta pra caramba hein, queria ganhar algumas cartas De quatro estrelas, isso aqui não tá vindo não hein, na moral, mais uma carta de magia né, essa carta aqui eu já tenho, dinossauro cibernético, entendi, eita, e rapaz, e rapaz, vai dar ruim isso aqui meu, caraca isso aqui vai dar ruim hein galera, o louco apareceu até o Yugi ali mané, caraca, cartinha aí mágica né, Junte a sua mente, e rapaz, mais uma carta ISR, barreira mágica da feitiçaria, que viagem isso aqui hein, cê é louco, agora vai vir umas coisas zoadas mané, na moral, prometeu o rei das sombras né, quatro estrelas, preparar para contra atacar, leconga, Essa cartinha aqui eu tô ligado que ele é chatinha eu acho hein, essa cartinha aqui é chatinha hein, vamos ver, vários carimbos né, cortar aqui esse safadinho, perda simultânea, super leão guerreiro eu já tenho né, mulher genética, Vamos aí pra mais um pacotinho, vai ser pacote pra caramba aqui mané, cê é louco meu, o vídeo vai ficar até longo se duvidar meu, pântano sanguíneo, soldado javali, Nossa, dois mil de ataque mané, rei marionete, ô louco meu, olha as cartas fortes hein meu, dois mil e pouco meu, vamos ver, Presas envenenadas, selo da perversidade, eu não tô lendo as cartas aqui, porque mano, se eu for ler todas as cartas aqui, Eu vou ficar o dia inteiro aqui, só lendo as cartas, aí se vocês quiserem né, só vocês pausar o vídeo aí e ler, O que tá escrito aí embaixo, jada avarice, que viagem hein, avarice né, Caraca mané, foi carta que só o dedéu hein, Caraca mané, vamos dar onde aqui, vamos dar valquíria aqui agora nessa cheta, Vamos aqui de leve aqui né meu, pacotinho sapatinho, pacotinho pra dar aquela moralzinha né meu, Lembrando que serão 30 packs né, já foram 10, 10 pacotinhos, esse aqui é o décimo primeiro né, Vamos ver, recuperação de magias, gradios, mosquito magnético, que viagem hein, Eita, vários caribos mané, eita, vai vir uma carta, acho que é SR hein, Recuperação de armadilha, tufão de vento místico, soldados, ufa que viagem isso aqui, caramba, Bicho é 4 estrelas, mas tem 2.000 de ataque mané, mas é tipo invocação de não sei o que né, Ota, vários caribos mané, ixi, e rapaz, furia da beça, corvo cauda de chicote, grande núcleo mané, Uma carta ultra rara, vou tirar até um printzinho aqui de leve né, tá ligado, até um printzinho maneirão, Caraca mano, máquina efeito né, ataque 2.300, 1.100 de defesa, o louco mané, ultra rara hein, Caraca, minha primeira carta ultra rara hein, nessa chita, eita, e rapaz, que isso, eita, Parecia até umas, umas língua doida ali mané, zona caótica, nossa, não dava nem para se pronunciar isso aqui, Alphangep, que viagem, eita bichinho do rato hein meu, bruxa obscura do Names, mais uma ultra rara hein meu, Nossa, essa carta aqui que é a fotinha aí do pack da Valkyrie né meu, caraca mané, duas cartinhas ultra rara hein meu, Ô louco bicho mano, não esperava isso aqui não hein, também apareceu aí vários bagulho doido ali, Umas letras diferentão mané, olha, tá vendo, essa cartinha que nós ganhamos aqui né, Vamos ver, fortuna acumulada, chakra, uma cartinha aí, um demônio ritual que viaja hein, Arte do espírito das trevas, ganância, vamos ver, ah agora vai que é um bagulho zoado mané, Quer ver? Cortar aqui de leve isso aqui, ressurreição de chakra, ritual de zera né, A rapariga infeliz, essa carta aqui que é aquele, o que os caras falam, deck de rapariga? Será que essa daqui, essa safadinha aqui? Ixi, só vai vir lixo agora mané, cê é louco, vamos ver, cortou aqui, de leve né, Trionda, estrela tripla, nossa mais um chakra, Lady guerreira da lua, cartinha aí rara, Ixi, agora vai vir uma cartinha violenta hein, agora vai vir mané, sequência de besmo naipe, Renascimento miraculoso, tornado selvagem, SR hein, que viagem, nossa, ganhar duas ultra raras assim é pique hein meu, O louco mané, caraca mano, primeiro vídeo de Yu-Gi-Ohio acontece isso, Tem um chamado da vaidade, sequência né, Cavaleiro Fantástico de Jacal, o Jacal né, tem ali, Agora só vai vir lixo, Zona Caótica, Tufão de Vento Místico, Anjo 07, Foi hein, mais um safadinho hein mané, nossa, olha as ultra raras, Grande Núcleo e ainda, Bruxa Obscura Dunamis, que viagem hein, Dunamis né, que viagem, Caraca, mais uma cartinha de 4 estrelas hein meu, 1800 de ataque hein, o louco, Aí eu gostei hein meu, Aí eu gostei meu, Hum, agora que é o bagulho né mané, Qual comprar desses aqui, Aí é tenso hein mano, Deixa eu ver esse aqui, O Neo Impact, Comprar esse aqui vai, Vai o Neo Impact aqui, Teu, Meteor Arbitraigo né, Dragão Meteorico, Então vamos nesse aqui mesmo mané, Vamos aqui né, de leve, Porque o bagulho é, Doido ó, 1500 gemas hein, só nessa brincadeirinha aí, Caribuzinho né, Deixa eu ver se tá gravando né mané, Imagina, não tá gravando aqui, Só pensa a vacilação, Vamos ver, Que bichica do rato mano, Tchou tchou, Que viagem é essa, Parece lá dos Odiamas né mané, Rancheiro surpreendente, Nossa, Mais uma carta rara aí, De ritual hein meu, Eita, Pensei que ia vir algo especial né, Satchito, Emissário do Oasis, Chopinã, O fora da lei desesperado, Libero de Natura, Que viagem, Caribuzinho né, Emblema do despertar, Benção de Dureado, Arma de fusão, Imagina se eu fosse desse aqui tudo, Nossa, Ia dar uma hora o vídeo, Até mais se duvidar, São 30 pecs né mané, Isso aqui eu já ganhei né, Isso aqui também, Luz do conhecimento, Vamos ver, Ah mano, Vai ser zoado aqui, Eu achei o começo do fim, Caridade comum, Dragão antigo, Tá achando que esse bagulho aqui, Não vai vir umas cartas boas não hein mané, Acho que não vai vir cartas nem SRs tudo, Scanner, Goblin treinador, Guardião ceial, Ah mano, Vai ser zoado não esse spec aqui, Fim do caos, Scanner, Contra ataque, T, Que viagem, Eita, Eita, Eita ferro, Que isso, O que ela faz, Vai vir o que nessa chete, Tá, Entendi, Minus Radiante, Nossa, Cadê as cartas ultra raras mané, O caribãozinho tinha dado aquele, A piscadinha mané, Chutar fogo, Cavaleiro, Sauros do elemento, Pensei que ia vir até um bagunho neurótico, No fim nem tchum mané, Caribo trollador meu, Nossa, Não vai vir nenhuma carta SR, Isso mesmo? Chutar fogo, Terra enfurecida, Rei máquina, E rapaz, Não vai vir as cartas, Trave mané, Não veio ultra rara não, Não veio ultra rara galera, Que viagem meu, Lembrando que hoje que abriu aí, O evento lá do Pegasus né, Acho que todo mundo sabe disso, Nessa chete né, É mané, Se liga só galera, Um milhão e meio ó, Cês ganham aí a renunciada, Mané, Essa cartinha aqui tá triste hein, Na moral hein, Ou também né, Se vocês ganham 200 mil, De pontos né, Sassit, Vocês já vão desbloquear o Pegasus, E com isso, Vocês já vão ganhar uma renunciada já, É mesmo é, Então é isso hein galera, Espero que vocês gostem do vídeo, Se inscrevam no canal, Deixa um like, Se possível, Favorito o vídeo, Qualquer dúvida ou sugestão, Deixa aí nos comentários hein, Então, Nos vemos na próxima hein, Valeu, E falou, Nossa, 4 milhões, O cara tem que ser muito viciado mané, Então, Fui.